Um outro destaque, vamos inclusive recuperar, porque apesar da pressão exercida pelo governo Lula e seus militantes, o Copom do Banco Central decidiu manter a taxa Selic em treze vírgula setenta e cinco por cento ao ano. No comunicado que foi divulgado após o encontro, o comitê avalia que o momento requer paciência e serenidade na condução da política monetária, essa foi uma decisão unânime. Em um minuto, José Maria Trindade, a pressão sobre Campos Neto deve continuar, hein Zé? Um minutinho. Olha, todos estão dizendo aqui que é a última vez que o Banco Central mantém essa taxa indecente de juros de treze vírgula setenta e cinco por cento, que é tendência a ir um viés de baixa, a gente tem que esperar exatamente a ata da reunião. A taxa é alta sim, há reclamações de vários empresários, de vários setores, mas a taxa é alta não é porque alguém está maldoso no Banco Central, mas é que é preciso reagir. E o resultado desta postura do Banco Central já está aí nos índices de inflação. A inflação do Brasil é uma das menores do mundo e comparando com Estados Unidos, com Inglaterra e assim por diante. Então, essa pressão do Lula existe, mas o Banco Central, ele tem agora por lei, né? Uma gestão independente e não vai ceder a pressão. Se a inflação baixar, houver essa indicação, aí a taxa de juros cai. A gente precisa ver a ata pra confirmar exatamente essa avaliação.